No cordel, sanfone e viola desta semana, o poeta Paulo de Taço recebe o cantor e sanfoneiro Chico João, natural de Morada Nova. Meu povo, não vá-se embora, não vá-se embora, vamos ficar mais um pouquinho. Se você for, seu nego chora, seu nego chora, vamos dançar mais um tiquinho. Não perca neste domingo 16, às 9h05, no canal 180 da Brisa Nerd. Legenda Adriana Zanotto